Pessoal, trazer hoje pra vocês um vídeo bacana em cima de um relato de um amigo meu que tá iniciando na área e veio me procurar ajuda essa semana. Diz que fez a mecânica aí de uma lavadora Electrolux pra um cliente dele, trocou tudo que precisa ser trocado na mecânica, tubo novo, eixo novo, a tampa da caixa de engrenagem novinha, eixo piloto novinho, e o cliente veio procurar ele e disse que a máquina, quando termina o processo de centrifugação, ou quando a centrifugação é interrompida, ela tá dando uma freada seca demais, que ela tá chegando sair do lugar. Toda vez que dá o estalo, que ele vê que terminou a centrifugação, ele vai olhar a máquina, a máquina tá fora do lugar. Então esse vídeo de hoje é muito importante pra quem tá iniciando aí na área de manutenção e lavadoras. Eu vou mostrar pra vocês o porquê isso acontece e como tá resolvendo essa situação aqui de forma bem simples. E quando você for fazer a mecânica, o que é muito importante você estar revisando pra não acontecer, não tá passando por isso. Vou mostrar também pra vocês como resolver a situação. Por exemplo, você vê que uma lavadora, quando ela freia, uma tá freando mais suave, outra já dá aquela freada mais seca, que chega a sair do lugar, como é o caso dessa daqui. Uma dá um estalo mais forte, outra dá aquele estalo mais suave. Alguns modelos acontecem de ficar quebrando demais esse braço com o injetador dela. Tudo isso eu vou estar comentando nesse vídeo e mostrar pra vocês o porquê isso acontece. Então pra quem não me conhece, eu sou o Zé Maria aqui do canal JM Soluções. Um forte abraço aí pra todos. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado aí a opção toda pra vocês nunca tá perdendo novidades aqui do canal. E pra você não se esquecer, já vai logo abaixo, deixa aquele joinha pra tá ajudando a fortalecer o canal. Uma forma da gente tá sempre retribuindo aí com vocês é toda semana correr atrás de novidades e tá sempre compartilhando o meu serviço aí com vocês. Então pessoal, aqui eu tô com um mecanismo novo, ó. O que acontece pra você reparar aí que algumas lavadoras freiam seca demais, chegam a sair do lugar, como foi o caso dessa que eu mencionei pra vocês. Uma dá um estalo mais forte do que a outra, a outra dá um estalo mais suave. Tudo o que manda é essa cinta aqui, não só a cinta. O percurso dela aqui, pessoal, tem que tá lubrificado. Você tá vendo esse mecanismo novo aqui, ó? De fábrica, ela já vem com uma graxa. Essa cinta, muitos técnicos não sabem, mas ela trabalha aqui. Ela trabalha pra amortecer esse impacto. Aqui o braço com o injetador, ó, quando termina o processo de centrifugação ou quando o processo de centrifugação é interrompido, ele bate aqui com tudo, aonde encaixa aqui, tá vendo? Ele encaixa aqui e dá aquele baque. Essa mola serve também pra amortecer, mas essa cinta aqui, ela tem que trabalhar aqui pra evitar essa batida seca. Então, aqui, tendo sempre lubrificado, vai impedir tudo esses tipos de defeito que eu falei pra você. A máquina tá saindo do lugar, é braço com o injetador quebrando direto, essas freadas secas demais, que tem algumas vezes que acontece até de quebrar aqui. Quando ela quebra aqui esse ressalto, o cesto não vai travar no processo de agitação. Ó, pode ver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse modelo novo. Deixa eu só fazer uma marquinha aqui pra vocês, ó. Só pra vocês verem, ó. Vou fazer uma marquinha aqui, ó. Ó. E aqui, ó. Ó, vou pegar um pedacinho de barra de tecneio. Evita bater com ferro, tá? Pra você fazer o teste, se o de vocês aí tá normal, isso é uma revisão, pessoal, que você tem que fazer quando for fazer a mecânica da lavadora. Você evita essas dores de cabeça. Daqui a pouco, fica comigo aí até o final, que eu vou mostrar como que é simples vocês lubrificar aqui. E também, se precisar trocar também, essa cinta aqui, como que é bem simples também de tá fazendo a troca. Olha só pra vocês verem, ó, como ele corre aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Vou chegar ele até aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Uma batidinha que dá, ó. Evita bater com martelo, tá? Tô batendo com uma barrinha de tecneio aqui, só pra mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Já cheguei na marquinha. Ou seja, a máquina, ela tá cheia de roupa. Ela tá pesada ali. Quando dá essa freada seca, sempre isso daqui estando engraxado, dá aquela freada seca. É, o... Cortou, dá aquela freada seca. Cortou a tensão ali do atuador de freio. Isso daqui vai vir com tudo, ó. Isso daqui vai vir com tudo. Essa parte vai entrar aqui dentro. Com aquele impacto, isso daqui, ele vai dar uma corrida aqui. Isso ajuda a amortecer junto com essa molinha aqui. Beleza? Então, se isso daqui tiver duro, como tá essa daqui, ó. Essa daqui mesmo é uma que vai ter que engraxar. É uma que chega, se montar desse jeito, vai frear seco. Vai ficar quebrando o braço com o injetador. Quando frear, vai ficar até saindo do lugar, ó. Ó, tá duro, duro, ó. Deixa eu só fazer uma marquinha aqui pra vocês verem, ó. Ó, como eu fiz na outra. Ó, essa tá duro, ó. Ó, nem mexe, ó. Então, essa daqui, ó, é uma que não tá boa pra usar. Ó, nem sai do lugar, ó. Totalmente grudada. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma mecânica, o que é de praxe aí pra gente fazer na mecânica? É trocar tubo, que já vem junto com o eixo. Em algumas situações, trocar a tampa do mecanismo e o eixo em piloto. Essa parte aqui, dificilmente a gente precisa trocar. Mas, tem que ser revisada. Se você, por exemplo, se eu faço uma mecânica, troco isso daqui e monto, essa lavadora, ela vai frear seca. Vai frear seca. E, com certeza, muitas vezes, vai até sair do lugar. Por causa que, essa cinta aqui, ela não vai trabalhar. Essa cinta, ó, todas elas, ela tem essa cortiça, tá vendo? Que trabalha nessa parte aqui, que é lisa. Mas, essa parte tem que estar lubrificada, com graxa. Ó, a própria cortiça ali, ó. Quando você coloca, você já tem que lubrificar ela. Você vai ver a diferença. Você pode ter certeza que a máquina, ela vai dar aquela freada, vai fazer aquele barulho suave. Não vai dar aquela pancada seca. Pode ter certeza, lubrificando aqui, vai resolver vários tipos de problemas. Ó, pra lubrificar aqui, pra ficar bom, tem duas formas. Pra ficar bem lubrificado, o correto é você tirar aqui e lubrificar. Lubrificar a cortiça, lubrificar o percurso aqui onde corre ela. Fica 100%. Mas, é sem retirar ela, porque pra retirar você precisa ter a ferramenta. Ok? Ó, sem retirar ela, você consegue também fazer uma lubrificação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, de que forma que dá pra vocês fazer. Ó, primeiro, pega aí um spray desengripante qualquer, e dá só um pinguinho aqui, ó. No começo aqui, ó. Ó, e aqui, ó. Nos dois, começo e final aqui da cinta. E já vem aqui, já passa uma graxinha, ó. Já vou passar uma graxa aqui, ó. Fazendo isso daqui, vocês vão ver como que a máquina vai frear suave, e vai livrar aí de vários tipos de problema. Ó, vou passar uma graxa aqui. Aí, eu tenho que fazer ela trabalhar aqui na marra, pra essa graxa, a cortiça passar aqui, pegando essa graxa pra ela. Nisso, ela já vai começar a trabalhar nesse percurso aqui, que é próprio, pra ela trabalhar aqui. Isso daqui, pelo contrário, que muitos técnicos, às vezes, não sabem, ele não fica fixo aqui. E tem que trabalhar aqui nesse percurso, tá vendo? Já é o percurso certo pra ela trabalhar aqui, ó. A gente consegue destravar ela dessa forma aqui. Muitas vezes consegue, ok? Beleza, ó. Coloquei um pouco de graxa. Agora, vamos lá tentar rodar, ó. Vamos tentar dar um giro nela, pra ela destravar. Bater por aqui, ó, que fica mais fácil, ó. Isso daqui, dificilmente, vai quebrar, tá? Só se bater com um martelo. Pega um pedacinho de madeira, alguma coisa, ó, e vem aqui, ó. Olha lá, tá rodando. Pra trás ela vai mais fácil, você batendo por aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a lista aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó, fazer. Ela dá uma volta. Olha lá, ó. Olha que bacana, ó. Vamos dar uma volta inteira, ó. Aí vem dando a volta e lubrificando, ó. Tá vendo, ó? Já abri espaço aqui, ó. Vou deixar bem lisinho aqui, ó. Ó, o percurso aonde ela vai correr aqui, ó. Ó, já tá ficando levinho já, ó. Do jeito tem que ser. Olha lá, chegou aqui, ó. Ó, pra vocês verem como que é simples. E o tanto de tipo de defeito que você vai resolver com esse simples procedimento, ó. Quando você for fazer mecânico, ó. Beleza. Vamos lá, dá mais uma. Ó, tá vendo, ó. Como que já tá ficando levinho, ó. Ó, já não tô precisando bater forte demais, ó. Ó, ó. Ó, que beleza. Como já tá rodando, ó. Ó, beleza. Vamos lá. Aí, destravamos ele já, ó. Olha lá. Ó, aqui quando vai limpar na grada, dá pra vocês verem, ó. Ó, que já tá rodando, ó. Só mais um pouquinho aqui, ó. Aqui eu acho que já completa a volta dela. Prontinho, ó. Aqui a cortiça aqui já tá toda lubrificada. Esse mecanismo aqui é um mecanismo que vai frear suave, você pode ter certeza. Não deixa lambuzado de graxa aqui, ó. O que tá aqui por cima não precisa ter, ok? Ó, você pode passar um pouquinho, igual tá naquele novo ali, ó. Quando você for montar, deixa um pouquinho aqui, ó. Ó, que beleza. Ó, uma camadinha fina aqui, ó. Ó, aqui, beleza, ó. Já tá destravado, ó. Ó, totalmente suado, ó. Ó, esse daqui já tá pronto pra uso. Vocês viram como que é simples? Agora eu vou mostrar pra vocês como sacar ele. Como sacar, se você for querer colocar um novo, não coloca desse jeito. Lubrifica primeiro, ok? Lubrifica bem de graxa. Que ele vai tá encaixando aqui e vai tá trabalhando normalmente. Nunca pode esquecer disso daqui. Deixa eu prender aqui a ferramenta aqui na morsa pra gente tá sacando ele aqui pra vocês verem, ok? Tá aqui, ó. Já prendi a ferramenta aqui na morsa pra vocês verem como é prático. Sem ter esse tipo de ferramenta, é quase que impossível vocês retirar uma cinta dessa daqui. Essas ferramentas que vocês veem aí, que eu uso no meu vídeo aqui, elas são da marca Elite. A marca Elite, ela é exclusiva da empresa Samatec, que são os meus fornecedores aí de peça e ferramenta. Então, se alguém precisar, só entrar em contato lá com o meu amigo Henrique, que sempre eu deixo o número dele aí na primeira pergunta aí. Se eu não tô precisando, vai lá que vocês vão ver que as ferramentas e peças aí em geral, pra lavadora, refrigeração aí, são todos de ótima qualidade. Então, é muito prático, ó, você pega aqui, ó, deixa eu retirar, pra vocês verem como que é simples, ó. Vou colocar aqui, ó, e aqui vou prender o parafuso. Coloquei na posição certa, aqui só vim, só vim e chegar o parafuso até ali na posição. Deixa eu pegar uma chave, a alinha aqui, só pra eu encostar ele, ó. Deixa ele bem apertadinho, ó. Pode apertar, ó, até ele entrar mesmo aqui debaixo, ó. A lingueta dele entra ali por baixo mesmo, ó. É normal, ó, pra fazer a trava. Ó, beleza, ó, tá vendo, ó. Trava feita aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de frente, ó. Ó, ó, ó. Olha lá, ó. Travou ali por baixo. Agora aqui, ó, na parte de cima. Vamos chegar aqui, ó, com uma chave número 19. Você só vai colocar aqui, ó, da mesma forma que eu tô fazendo, ó. E... Encosta lá e pegar uma chave 19 aqui, ó. E você já consegue abrir ela aqui de boa. Nem precisa tá forçando tanto, ó. Olha lá pra vocês verem. Olha lá pra vocês verem, ó. Já tá abrindo, ó. Só cuidado aqui sempre pra não escapar, senão dá uma... Dá uma lapada. Porque isso daqui é a mesma coisa de uma mola. Só segurar aqui, ó. Ó, e abrir ela até você ver que consegue passar, ó. Tá vendo? Tem um ressalto aqui, ó. Ela tem que passar por esse ressalto, ó. Pode vir abrindo, ó. Vamos ver se passa mais um pouquinho. Olha lá. Pronto. Já saiu. Olha que bacana pra vocês verem, ó. Ó que ferramenta bacana. Ó. Aqui, ó. Depois de tirada aqui, ó. Essa é a forma mais correta de você estar engraxando. Mas daquela forma que eu mostrei ali pra vocês, vocês também destrava. Porque aqui, ó. Você já lubrifica direto aqui, ó. A cortiça, ó. Onde ela vai voltar aqui no lugar já totalmente lubrificada. Olha lá, ó. Que bacana. Vem aqui, ó. Passa em volta aqui, ó. Aí depois, com o paninho, você só vai tirar o excesso depois de colocado. A cinta novamente no lugar. Gente, vocês não sabem como a freada é suave. Essa cinta trabalhando aqui, nesse percurso aqui. Ela freia bem suave mesmo. Não dá aquela batida seca. Beleza, ó. Ó, depois, ó. De lubrificado. Pronto. Só voltar aqui no lugar, ó. Não tem segredo, ó. Voltou ali. Aí, vamos lá voltar. Deixa eu voltar aqui na posição certinha, ó. Só voltar aqui no lugar, ó. Ela sempre encaixa ele no percurso certo ali e vem voltando, ó. Prontinho, ó. Já tá no lugar perfeito, ó. Ó, pra vocês verem como que é prático demais, ó. Deixa eu só retirar essa parte aqui, ó. Ok, ó. Beleza. Ó, pra vocês verem como que fica totalmente destravado. Olha lá, ó. Ó. Batendo devagarzinho, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Olha, gente. Que bacana, ó. Ó. Não tô colocando força aqui, ó. Tô praticamente só com o peso da barrinha de tecnia, ó. Bacana demais, ó. Depois desse excesso aqui, ó. Só vim aqui, ó. E retirar o excesso. Esse mecanismo aqui, dessa forma que a gente fez aqui, lubrificou ele perfeito aí, ele vai trabalhar, ele vai frear suave. Você pode ter certeza. Quando a máquina frear, o braço, a placa vai cortar a tensão do atuador do freio, o braço com injetador vai vir com tudo aqui. E a máquina pesada, cheia de roupa, além da amortecida que tem na bola ali do braço com injetador, isso daqui, ele vai dar um pequeno giro. Nisso daqui, ele vai dar aquela freada suave. Vai dar até o estralo, até o estralo que é acostumado dar aqui, vai ser bem mais suave. Não vai dar aquele estralo seco demais. Pra trocar isso daqui, é muito difícil você pegar uma situação que precisa trocar essa cinta aqui. Mas o procedimento é o que eu expliquei aqui pra vocês. e só precisa ter essa ferramenta. Você vai trocar essa cinta quando ela quebrar, se chegar alguma situação, eu já peguei, mas é muito difícil dela quebrar esse ressalto aqui. Porque esse ressalto aqui é onde encaixa ali o braço, é onde encaixa o gatilho do braço com a injetadora aqui, ele encaixa bem aqui. Vou pegar um aqui pra vocês verem, tá vendo? Ele fica encaixado bem aqui. Pra fazer a trava do cesto. Porque o cesto desses modelos de lavadora, eles tem que estar travado durante o processo de agitação. Então, se você pegar alguma situação que estiver quebrada aqui, tem que trocar a cinta. Beleza? Então, fica mais essa dica valiosa aí, pessoal, pra quem tá iniciando aí na área e às vezes não sabia desse macete aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo. Clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado a opção toda pra você não tá perdendo nenhuma novidade aqui do canal. E muito obrigado pra você que deixou o seu joinha. Se você não deixou ainda o seu joinha e você gostou desse vídeo, esse vídeo lhe ajudou de alguma forma ou lhe trouxe mais conhecimento, não se esqueça, vai logo abaixo, deixa o seu joinha. E isso é muito importante demais pra ajudar a fortalecer o canal, pra ajudar o vídeo se tornar mais relevante. E com certeza isso só dá mais ânimo pra gente que reproduz vídeos aí, pra tá toda semana correndo atrás de novidades pra compartilhar com vocês, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos.